Simon, Chico, as pessoas ainda pensam muito em cilindradas e não em cavalaria. Daí acontecem essas distorções de pessoas achando que precisa fazer um motor menor para se assemelhar às 300 por aí. Pois é, a gente está educando as pessoas. Educando o que eu falo na forma... É que eu não gosto de usar essa palavra humildemente, porque fica parecendo que eu sou esses P no C. Olha, amigo, eu sou muito humilde, entendeu? Com toda humildade. Eu não gosto dessas coisas não, sabe? Porque eu estou falando aqui para pessoas iguais a mim. Então eu não gosto de me sentir dependente de público e nem vocês dependentes de mim. Isso aqui é uma troca. Por isso que eu não fico falando, humildemente eu falo. Eu não gosto dessas coisas não. Porque eu não quero nem passar imagem de falsa humildade e nem querer ser humildão. Porque eu gosto de falar aqui como se vocês estivessem comigo sentado num café, batendo papo. De igual para igual. Eu não sou melhor do que vocês, nem vocês melhores do que eu. Então eu penso o seguinte. Com toda tranquilidade, eu quero dizer para você, Simon. A gente vai, e humildade, mas sem tirar de humildão, a gente vai educando o público, né? Vocês junto comigo, a gente vai criando um conteúdo, porque a participação de vocês me ajuda a criar um conteúdo, que eu vou mostrando às pessoas que potência é mais importante do que cilindrada. Torque, o conjunto torque e potência é mais importante do que você ter cilindrada. Por exemplo, as motos da Royal são motos com cilindradas altas, mas potência baixa e torque alto, porque a Royal preza torque e não potência. Existem marcas que têm maior potência e menos torque, como a Kawasaki. Kawasaki, ela preza potência, motor elástico, menos torque. E aí são motos mais rodoviárias. É moto porre para você andar na cidade. É um porre você pegar uma Kawasaki e ficar rodando na cidade, tá, galera? Quem tem Kawasaki e não é fanboy, sabe do que eu tô falando. Você rodar na cidade com qualquer moto da Kawasaki é um suplício, sofrimento. Esquenta pra caramba, o motor é um porre, você fica passando marcha, porque não tem torque. Elas visam potência, elasticidade do motor. Agora, bota uma Kawasaki, qualquer uma na rodovia, aí você vai, filho. Você vai ser feliz. Então, cada marca tem sua característica. Cada montadora, ela opta por características, seja torque, como a Royal, seja potência, como a Kawasaki, seja equilíbrio, como Ronda e Amarra, né? E por aí vai. Então, as pessoas, elas precisam entender isso. A gente acaba fazendo esse papel de educar essas pessoas. Mas educar na forma, vou tentar usar essa palavra, humilde, humildemente falando, educar numa forma didática. E não de dizer assim, ah, tô te ensinando, seu bosta. Não é assim. É dizendo assim, ó, é assim porque, dessa forma, você entendendo que potência e torque são parâmetros importantes na hora de você escolher uma moto de acordo com a sua proposta, aí a pessoa vai entender mais. Porque não existia esse tipo de conteúdo, de informação aqui no YouTube. Eu faço parte da segunda geração de YouTubers de moto. Eu não considero nem a primeira geração. A primeira geração, que são os canais maiores, eles começaram realmente há quase 10 anos atrás. Tem muito tempo de YouTube, né? Eu cheguei em 2017. Então, tem canal aí que começou em 2010, 2011, né? E eu comecei sete anos depois. Eu me considero segunda geração. Então, eu comecei um trabalho que antes só tinha o quê? Antes só que o YouTube era como se fosse uma extensão da televisão. Sabe? Esses programas autosportes. Esses programas de TV que apresentam o produto como se fosse um jornal, uma revista eletrônica. Pronto. Sabe? Revista eletrônica. Você já viu no AutoSport, né? Da Globo. Ou esses programas de venda de produtos, de carro. É aquilo. Você mostra o carro em movimento e ação e jogo de câmera. E a pessoa vai andando lá e falando, este veículo aqui é assim. Esta moto é assim. E a moto do lado, né? E a pessoa em pé, plano aberto. E a pessoa andando e tal. E aquela câmera aberta, tudo bonito, frondoso. Era assim o início. Entendeu? Os primeiros canais, eu não estou desfazendo não. Os primeiros canais eram assim. Porque a ideia era uma extensão da televisão. O conceito era esse. E eu não estou fazendo crítica. Era um conceito. Aí vem a segunda geração que eu me coloco. Que é o cara segurando a câmera e falando qualquer coisa. E dizendo, tá, como é que é? E a câmera balançando. E fazendo um review bem cru. Que é o início do meu canal. Eu pego lá o dono da moto e falo assim. Tá, me fala o que você quer. O que você acha da moto. E eu estou segurando um microfone com... Um microfone que era de computador na época. Sabe aqueles microfones de computador dos anos 90, anos 2000? Era esse microfone. Eu acho que ainda tem esse microfone. Eu acho. Eu tenho que procurar aqui. Eu acho que eu ainda tenho. É um microfone icônico aqui do canal. E eu segurava esse microfone que era plugado na minha primeira GoPro Hero 2. Tá aqui ainda, eu tenho. E eu botava pro caboclo falar. Fala aí, vai, fi. E aí, o que você acha da moto? Então eu segurava o microfone que tinha uma hastezinha. Que era aqueles microfones que a gente tinha no computador de casa. Que tinha aquela haste. Sabe quem tinha computador nos anos 2000, anos 90? É, aquele microfone das antigas. E eu fazia assim. Então segurando a câmera, a câmera balançando, mostrando. E entrevistando o caboclo lá. Fala aí, o que você acha da sua moto? Então eu não queria saber se ele entendia de potência, de cavalaria. Eu queria só saber o que ele achava. Então se você pesquisar vídeo de 6 anos atrás aqui no canal. O início do meu canal era assim. Review de moto. Cru. Eu ligava a câmera e fala aí, velho. Eu não tinha nem edição. Por quê? Porque eu trabalhava com edição. Mas eu não queria. Eu queria fazer um negócio mais orgânico. Tipo, one shot. Apertou o rec e vai. Então eram vídeos que na época, aqui no YouTube, eram... Geralmente o vídeo era de 5 minutos. Você não fazia mais de 5 minutos. Se você fizesse um vídeo, acima de 5 minutos flopava. Porque a galera não tinha paciência de assistir vídeo acima de 5 minutos. Aí aumentou pra 10. Eu fazia vídeo, sabe, de 30 minutos. Eu fazia vídeo de 30 minutos entrevistando o cara, velho. Isso em 2017. 30 minutos. Então eu já comecei quebrando o padrão. Eu com 8 meses já me tornei monetizado. Porque eu lançava vídeo todo dia. Não era todo dia, mas era 2, 3 vezes por semana. E numa época que a galera botava um vídeo por semana. E eu fazia 3. E eu fazia 3 vídeos de 30 minutos. Entrevistando o cara. Então eu mudei essa visão de superprodução, extensão de TV aberta. É diferente. Então a gente começa a falar de outras coisas. E aí vem falar de outros pormenores que os outros canais. Que começaram de uma forma muito profissional, inclusive. Com plano aberto. Aquela coisa super profissional mesmo. Aí veio a Segura Geração. Que eu faço parte. Que escancaram de uma forma diferente. E aí as coisas vão mudando. Então eu acho que cada vez mais as pessoas vão entendendo. Vão sendo educadas. A gente vai ensinando realmente como é que você deve olhar uma moto. E os parâmetros da moto. E cada vez mais eles vão se desprendendo dessa questão somente estética. De você ver um canal com uma boa edição. Iluminação. Uma produção de primeira. Cara, hoje a maioria dos canais que eu assisto. Hoje o canal que eu assisto todo dia. Todos os dias. É o canal. Que o cara, ele tem um celular. Ele tem um iPhone. E ele filma tudo no iPhone assim. Assim gente. Isso aqui não é um iPhone. Ele filma assim no iPhone. E ele não tem microfone. Microfone sem fio. Não tem um suporte de celular. Nada. O cara, ele filma assim com a câmera, um celular. E ele faz um vídeo de uma hora. E ele mostra lá a sua coleção de carros velhos. Carros antigos. O nome dele é Alexandre Badolato. Badolato. O canal dele é AG Badolato. E é um cara que tem a maior coleção de Dodge do Brasil. E eu todo dia assisto o vídeo desse cara. Porque eu sou apaixonado pelo canal dele. E ele simplesmente... O cara, ele tem condição de ter o melhor equipamento do mundo. Ele tem condição de ter uma equipe filmando ele. Mas ele tem uma câmera. E ele filma com uma câmera segurando a câmera na mão. O celular. E tudo dele é no celular. Então, só prova que depende do conteúdo que você tem. E tem canais que preferem ter uma super produção e tá tudo certo. Cada um no seu quadrado. Eu não capinei não, Rangel. Eu fiz parte de um grupo de pessoas que carpeiam esse terreno, viu? Tem um monte de gente aí que... Que inclusive eu não concordo com o conteúdo. Com algumas coisas, né? Mas que tem o mérito, tá? Os principais canais que tem aí aqui no YouTube de moto. Principalmente os dois maiores canais. Eu não tô falando da galera de moto. É porque assim, tem uma galera que eu também não vou... Não tô criticando não, tá? Eu tô falando desse nicho de apresentar motos, novidades. Eu não tô falando da galera que anda de moto e que dá top speed, essas coisas. Eu não tô falando dessa galera, não. Tô falando da galera que apresenta produtos pra vocês. Tem dois canais que são muito conhecidos. De um almoço e de um rapaz. Esses são os maiores... Eu acho que é o maior canal daqui do YouTube desse segmento. E que a gente tem que ter respeito. Porque os caras, eles começaram lá atrás. Ali era tudo mato. Entendeu? E o conteúdo deles era um conteúdo tipo extensão de televisão. Então assim, tem que ter respeito. Realmente eles começaram de uma forma muito profissional. Se profissionalizaram, até hoje tem um conteúdo muito profissional. Não concordo com muita coisa, mas a gente tem que dar... Bater palma. Porque os caras, eles começaram com isso. Entendeu? Eu vim depois. Mas eu vim com outra proposta. Aí é diferente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.